Bem-vindos, nerdinhos, tê-tudos, fãs de jogos, hoje nós faremos um quadro completamente novo e diferente, aqui quem fala é o Ogro, o assunto de hoje é cheat, e eu já revelo que eu não vou continuar com essas análises, esse quadro me deu uma sensação ruim em relação ao jogo, em relação à internet, em relação às pessoas, eu não quero continuar fazendo isso, não é o tipo de criador de conteúdo que eu sou, mas enfim, eu estava vendo um vídeo hoje sobre jogadas suspeitas de cheat no Warzone, e eu achei muito interessante, porque eram de criadores diferentes, de streamers, enfim, tinham muitos streamers mostrando o mouse e a face, e era interessante de ver, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre, e ao digitar no Google e no YouTube sobre jogadas suspeitas no Cold Warzone, no multiplayer do Call of Duty, etc., eu me deparei com muitos vídeos e com muitas menções ao nome do Parallax, e aí eu me lembrei que vocês, nos comentários, eu leio todos os comentários, citavam muito o nome do Parallax, quando eu fiz a análise do Nino, do gameplay do Nino, e a gente não estava falando de cheat naquela época, e nunca citou nada em relação a cheat, sobre o Nino, sobre o Tony Boy, essa galera realmente habilidosa, e eu lembrei de vocês citando isso, sobre esse jogador, e eu fui ver algumas coisas, e eu resolvi fazer aqui uma análise do jogo dele, em relação a cheat, foi o que vocês me pediram, eu já deixo, desde esse momento, explicado e avisado, que esse vídeo não tem conclusão, eu jamais vou apontar o dedo para um jogador e dizer que o cara é cheater ou não é cheater, não dá para saber, então se você quer que seja um vídeo crucificando uma pessoa, nós não vamos fazer isso, eu não sou a polícia da internet, nem quero ser, mais uma vez eu digo que eu fiquei me sentindo mal, por me colocar nesse lugar, mas vamos lá, a gente sabe que tem cheat no Warzone, a gente sabe que tem gente que usa, então eu corri atrás e eu me informei, e vamos dar uma olhada aqui, em como isso se parece a princípio. Para saber, entender o que acontece no jogo quando a pessoa está cheatada, a gente tem que dar uma olhada em como o cheat funciona. Eu recebi um vídeo, inclusive, para colocar nos melhores momentos do canal, um engraçadinho me mandando no Discord, um vídeo desse, completamente cheatado, um melhores momentos cheatado, enfim. Parece que o que mais se usa é o AMBot, que é a trava da sua mira no alvo, e essa parada aqui que se chama ESP. O ESP, ele desenha um quadrado em volta dos itens do jogo, seja a arma ou seja jogadores, e te informa a distância, a qual distância esses itens, essas coisas estão. Então, parece que é o cheat mais usado no momento. Então, eu acho legal a gente considerar isso para a gente saber o que a gente está procurando. Dá para ver direitinho aqui como a mira trava e como a pessoa vê os jogadores através das paredes. Olha só. Então, eu procurei no YouTube. Tem alguns vídeos com qualidade horrível de imagem, eu não quis mostrar, mas esse aqui eu acho que mostra muito bem. Não estou incentivando ninguém a usar cheat, fique muito claro, por mostrar esse vídeo. Esse vídeo tem um propósito educacional e de informação. Não dá para ver como é que funciona direitinho aqui. A pessoa parece que tem um círculo ali no meio da mira, enfim. E aqui está um vídeo do próprio canal do Paralaxe, que tem 15 mil inscritos. É estranho para um jogador tão habilidoso em tanto tempo, joga desde o Rainbow Six, ter tão poucos inscritos. Ele não mostra a face em hora nenhuma, e ele não mostra o mouse dele se movendo em hora nenhuma. Eu procurei na internet. Posso estar cometendo alguma injustiça, mas pelo que eu achei, ele nunca jogou em nenhuma organização, ele nunca jogou torneios presenciais. E nós vamos dar uma olhada aqui em vídeos do próprio canal dele, em coisas recolhidas de melhores momentos do próprio Paralaxe. Então, esse aqui é do Warzone. Vamos começar dando uma olhada aqui. Beleza. A princípio, são balas extremamente possíveis. Não tem nenhum tipo de lock na mira. Isso aí são tiros que eu e vocês conseguimos dar. Tá. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Depois eu vou voltar e a gente comenta. Bala super normal. Dá para ver um flickzinho ali. Isso é difícil de fazer, né? Pegar no ar, assim, no paraquedas, isso é difícil de fazer. Essa bala é completamente normal, completamente de boa. E aí eu quero chamar a atenção. Eu já vi esses vídeos, já analisei esses vídeos. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A gente vai dar uma repassada nisso aí. A gente vai dar uma varrida no que acontece. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. 1 minuto e 20 de vídeo. 1 minuto e 20 de vídeo no momento. Tá. Bom, eu quero que vocês notem alguns detalhes. É difícil analisar uma play, sendo que a gente não viu a play desde o começo, assim, precedente. Então, tipo, a gente não sabe se ele tinha informação prévia sobre o adversário, né? É muito fácil falar assim, pô, o cara já mirou naquela janela e já abriu fogo. Às vezes você escuta barulho lá, às vezes você escuta uma granada vindo de lá, um tiroteio vindo de lá, enfim. E aí você já abre a mira para aquele lado. Mas é difícil concluir isso sem ter essa informação prévia. Por exemplo, essa primeira play aqui. Ele está de costas, ele atira no cara que está descendo de cima do prédio. Aqui, ó. Ele tem informação. Ele tem informação no mapa. Tem o IV. Tá? Não deu para ele ver, ou pelo menos quando ele puxa a mira para mirar no cara de cima, não dá para ver o cara de baixo. E na sequência, ele já puxa a mira e já finaliza o cara de baixo sem mira e numa distância aqui razoável, vamos dizer assim, uns 30, 40 metros, com precisão incrível. Não vou falar nada porque é coisa... Olha, isso aqui é muito possível, muito tranquilo. Isso aqui acontece. O cara estava praticamente parado, esse tiro é difícil, mas ok, pescou. Aqui a gente falou que não tem absolutamente nada suspeito. Mas se liga aqui, ó. Isso aqui é muito difícil de fazer. Isso aqui é muito, muito, muito difícil de fazer. E eu vou colocar na câmera lenta, e aí vocês vão entender. Se você ver essa jogada em câmera lenta, você vai ter um glint ali. Você vê que tinha o cara mirando. Porque não é nenhum problema ele ver o cara. Mas saca só, o cara, ele se move de longe. E, né, no seu referencial, quem se move de longe, se move um pouquinho. E a mira dele acompanha perfeitamente o movimento do jogador. Isso é muito difícil de fazer. Né, ele joga com acessibilidade 4, 14. Ele joga com 400 dpi, 14 de sensibilidade. Não é uma sensibilidade muito baixa, é uma sensibilidade média. Dá uma olhadinha. Aqui, ó. Achou o cara. É a mira dele, ó. Ó, ó, ó. Ele erra o tiro e continua acompanhando, ó. Mesmo quando está... Ó. O cara vai e volta dentre as árvores. E a mira, até quando o cara tá atrás da árvore, segue. Isso é muito suspeito e é difícil de fazer. Se você joga jogo de FPS, você sabe que isso é difícil de fazer. Tá? Ele acompanha o cara, dá um tiro, erra. E a mira continua acompanhando até quando o cara tá atrás da árvore, ó. Agora ele vai pra esquerda e volta pra direita sempre acompanhando o cara. Ó. Quase que na mesma velocidade, na mesma velocidade, eu diria, né? Isso aí me chamou bastante atenção. Me chamou bastante atenção. Então vamos continuar aqui. E aí eu vou apontar umas coisas curiosas pra vocês também. Tiros normais, tiros de um jogador bom que tem a mira afiada. Isso aqui é realmente difícil de fazer. A distância é com velocidade. O cara caindo e indo pra frente. Aquele programinha que eu mostrei no começo do vídeo, que marca os quadrados, tem algumas versões dele, desse ASP, que quando a pessoa tá se deslocando, ela marca o quadrado na frente, onde seria o hitbox, que a pessoa, que você precisa acertar pra pessoa tomar um tiro, tá? Então, tiros desses ficam mais fáceis. Isso aqui é extremamente difícil de fazer. Não tô falando que ele tá usando. Tô falando que é uma possibilidade. Bela baluta. É, isso aqui, como eu disse pra vocês, né? Não dá pra gente ver a informação que ele tinha sobre essa pessoa. Mas ela não tá mostrando no mapa, esse cara aqui, né? E ele sempre mira pra onde o cara tá pra aparecer. Vou mostrar outro vídeo, vocês vão concordar comigo. Uma coisa que eu reparei muito no Paralaxe, ele não toma de lado e ele não toma de costas. É muito, muito raro você ver ele morrendo, tá? Tudo bem, é um clipe de highlights, ele não vai colocar quando ele tomou de balita, de costas ou de lado. Mas ele mira pra onde os caras estão vindo sempre. Sempre, sempre, sempre. Então é um cara que tem sensibilidade média. Não era pra ele ser tão preciso, mas não era pra ele ter dificuldade de fazer flick, né? Pra matar quem ele tá... Quem tá atacando ele. Caramba, passou uma moto aqui. Aqui, ó. Isso aqui é muito curioso. Vejam que nos trackings a seguir, a mira não é a mira de um cheater. É a mira de um jogador mediano. Um mira de um jogador médio, tá ligado? Não é uma mira de um cheater. Não é uma mira que trava. É uma mira... Eu diria até que é uma mira ruim. Saca? Então, é... Tudo indica que, sei lá, vamos dizer que o cara use algum programa, né? Ele realmente... A curta distância, e foi o que eu notei, os combates a curta distância, a mira dele não trava de forma nenhuma. Tá ligado? E dá pra ver que é uma mira ruim. Não é a mira do jogador profissional. Tá? Olha só. Vejo que... É... Ele... Ao mover o personagem dele, nem o mouse dele se move com velocidade. Com dinamismo. Sacou? Que é o que a gente vê, por exemplo, em plays de jogadores profissionais. Né? O mouse dele é meio lerdo. Parece que mecanicamente ele não é muito rápido. Agora, ele pega os caras. Descendo aqui. Ó. Tem uma pinadinha. Ok. Derrubou. Não, jogador normal. Vê como é que ele descarrega quase metade do pente aqui nas pernas do jogador. Não vi nada, né? Olha isso aqui. Ok. Derrubou, mas não é uma mira boa. É uma mira estranha. E isso aqui é muito, muito estranho. Novamente. A gente não sabe qual é a situação. Ele sabe que tem um jogador à direita. Tá vendo? Por causa do AV. Mas, muitas vezes, ele nem sabe o que que tem aqui. E ele já vira miradão, ó. E aí, eu parei. Na minha análise, tá? Um minuto e vinte e cinco. Passei pelo vídeo duas vezes. Então, tem algumas coisas suspeitas. Vocês falaram, ah, dá uma olhada. Tô dando uma olhada. Tô dando uma olhada. Outra coisa. Ele posta vídeos no canal dele, mandando top 1 suspeito de cheat. Ele abre live no YouTube. Escrito live no cheatado. Acho estranho. Acho estranho. Pra que fazer isso? E é um jogador que, mesmo mandando indiretas dessas, ele continua postando no Twitter, tipo, que é o recordista brasileiro de kills. Né? Pode até ser. Quais as circunstâncias? Quais as regras? A gente não sabe, né? Dá uma olhada aqui. Tem uma coisa muito curiosa. Combates de perto. Novamente. Ele dá umas pinadas. Ele dá umas pinadas. Ele dá umas vesgadas. Tá ligado? Olha. Se bem que tinham duas pessoas aqui, né? Se bem que tinham duas pessoas aqui. A mira dele tá em uma. Ó. Mas ele não abre a mira em cima do cara. Aí ele corrige. Corrige e passa. É uma mira ruim, velho. Não é a mira que trava na cabeça. É a mira de jogador. Medíocre, ó. E aí ele corrige pro outro cara. Isso é meio estranho, né? Geralmente você tenta finalizar um alvo antes. Mas ele corrige pro outro cara. Isso é bem estranho. Isso aqui é bem estranho. Isso aqui é bem estranho. Né? Você tá mirando no cara. Você tem um alvo completamente exposto. Aí você compensa a mira pro outro cara. E de repente você começa a varar. Ao invés de começar a continuar com a mira aqui, ó. Que é onde você tem alça de mira. Que é onde você tem acesso ao seu alvo. Ou aqui. Isso é bem estranho. Eu não tinha visto isso. Vamos colocar em câmera lenta aqui. Vamos colocar em câmera lenta a sequência dessa. Ok. 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 Esses são vídeos de multiplayer. Naquele vídeo de highlight do Warzone também tem jogadas de multiplayer. Agora vocês veem a diferença da sensibilidade deles. Cara, a sensibilidade dele no Warzone é travadona. É lenta. Né? O jogador profissional geralmente ele usa a mesma sensibilidade durante muito tempo pra desenvolver memória muscular. E aqui de repente no multiplayer a sensibilidade dele é muito alta. Ver como é que ele vira com alguma... Ó, ele dá uns flicks bem... Bem fortes, né? Que tem muito a ver, amor. O computador é um comportamento muito mais condizente com o comportamento de um jogador profissional. Olha só esse track aqui. Limpíssimo. Limpíssimo. Que é diferente da espinada que ele tava dando no Warzone, né? Olha esse track aqui. Que porra. Mais uma vez. Entre o vídeo do Warzone e esse vídeo. Lembra que eu falei pra vocês que em hora nenhuma ele flicava pra buscar outro alvo? Aqui a gente nem sabe se ele viu o alvo da esquerda. Mas ele toma bala e flica instantaneamente. E começa a varar pra direção que você tava tomando tiro. Não atirar no cara. Não constatar se tinha alguém ali. Senta o dedo e vara. Aí consegue o kill. Enfim. Novamente. Novamente. Não sou a polícia da internet e nem quero ser. Eu acho que de alguma forma esse vídeo pode trazer alguma sensação ruim sobre a minha pessoa. Eu não quero fazer mais. Não quero mais falar sobre cheat. Não quero mais falar sobre cheater. Discutam o que vocês quiserem. Vocês me pediram isso nos comentários. Eu me lembrei que houve um pedido. Eu vi os vídeos desse cara. E aí eu falei. Eu vou gravar. E durante o processo de análise eu tava falando assim. Pô velho. Será que eu quero fazer isso? Porque eu tenho certeza que vocês vão pedir de mais gente. Tenho certeza que vocês vão falar assim. Ah analisa tal cara. Analisa tal cara. Não quero. Não quero. O canal não é sobre isso. O canal é sobre dicas. O canal é sobre... Sobre humor. A gente brinca. A gente... Né? E isso aqui me dá um mal estar danado. Beleza? Então... Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. E aí